Música Fé de casa, já precisa vencer aí por um a zero no mínimo pra avançar na competição Olha a troca de passe, chegou por ali, belo giro, Ricardo Bueno, na trave pra fora Fez certinho o manual do centroavante, dominou, girou, mas na hora de cravar ele mandou na trave Essa bola foi pra fora Por enquanto, 0 a 0, pra lá, vem por aqui a marcação, Juventude tá em cima É a grande chance na velocidade, tentou escapar por ali Oscar Ruiz Vem na movimentação, dominou, belo lance, Ademir, tenta trabalhar ali pela esquerda Arana, segura, protege, tocou, na movimentação, linda troca de passes Estabelou a batida GOOOOOOOL No Atlético Mineiro Encaixou uma linda troca de passes O Tóquio me foi, pegou, sobrou e aí o Castilho só bateu pro fundo do gol É gol do Galo Jogada que começou lá pela esquerda, veio de pé em pé O Neme Castilho apareceu ali pra receber, fez um, dois com o Sacha E aí, o goleirão ficou perdido no lance, deu o canto E o Castilho bate firme pro fundo do gol Melhor pra cobertura do Juventude Que tenta chegar ali na ligação direta, deu certo Essa bola chegou no capixaba, ele não consegue escapar da marcação Kaleb O garoto segura, toca na frente, buscando o Sacha ali E do lance pro gol GOOOOOOOL No Atlético Pra aumentar e garantir os três pontos fora de casa O garoto recebeu um belo passe, veio avançando Mandou pro Sacha aqui de primeira O meu zagueirão, acabou ali dando assistência pro Sacha gol É o Atlético fazendo o segundo por aqui Vai chegando no G4, vai encostando ali Próximo aos líderes do campeonato Lembrando que Corinthians joga hoje O Palmeiras também joga hoje Tem um confronto direto entre o líder e o terceiro colocado Resultado positivo aqui vai garantindo pelo menos Uma colocação a mais pra equipe do Atlético Aí a troca de passes e arbitragem a ponta final É isso aí pessoal, final de partida Juventude 0, Atlético Mineiro 2 E é isso aí pessoal, lembrando que além de Juventude e Atlético Mineiro Você confere por aqui Fluminense, Corinthians, Santos e Flamengo Ceará Internacional Palmeiras e Atlético Paranaense Havaí e Cuiabá Atlético Uniense e São Paulo América e Goiás Coritiba e Fortaleza E na segunda-feira pra fechar a rodada Red Bull Bragantino e Botafogo Beleza? Tamo junto, até mais Canal Rodrigo Emosoito aqui O melhor time é o seu O melhor time é o seu